Gostoso Vamos lá Estamos de volta aqui, estou com a Marinade Como vocês já conhecem Estamos aqui para poder Roletar, não, sortear os números Para o cartela 2.0 Veio para mim aqui a Custom White Shot Que é uma arma que É bem rara no jogo E eu pretendo Pretendo não, né, eu não tenho os EP para poder gastar Então a Z8 conseguiu Fazer com que Fosse mais fácil conseguir os números Para poder você sortear E assim ganhar a sua arma Eu vi nos grupos aqui, por exemplo No Crossfire AL Betas Eu vi que muita gente conseguiu ganhar Até mais de uma arma de graça Então vamos ver se eu com 166 números Consigo ganhar pelo menos uma Vai ganhar É, vamos ver, né Espero que sim Você tem a possibilidade também de ganhar as caixas Que estão nos arredores Para mim ver aqui a Laço Atila embaixo E... E outras armazelles Outras caixas que eu não sei quais são os nomes Dependendo do ano da conta Você ganha os números já De graça, né Que para mim vieram 4 Acredito que tem A conta mais antiga Consiga ganhar mais números Eu acho que no máximo são 5 Então Vamos fazer como? Começa você Lembrando galera Que está no último dia do evento São exatamente Faltam 30 minutos para dar 8 horas Eu resolvi não deixar para em cima da hora Porque vai que a internet falha Ou acontece algum imprevisto Que não dê para fazer Luz Aí você imagina É a luz, também tem essa Então Vou fazer o seguinte A cada número sorteado Vai ser um código Que vai aparecer na tela para vocês O código dele vai aparecer aqui em cima Então A cada número sorteado Vocês vão ganhar um código Deixa eu ver quantos códigos dá para ganhar São 2, 4, 5 10 14 18 Dá para ganhar aí 21 21 códigos Então Acredito que todos conseguirão resgatar o código E é só ficar de olho Apareceu Foi sorteado o número Então vocês ganham um código Como é que vai ser? Você está rico dos códigos Ostenta Como é que vai ser? Você começa Cada um roleta 10 Cada um roleta 50 Ou então vai dividir no meio 10 10 para cada? É Vamos lá então 10 para cada Vamos lá Será que de primeira vai? Deixa eu ver se tem o 17 Tem o 17 ali Eu já virei ele Eu falei assim Não tem o meu número da sorte Tem o meu número Tem o 99 Que são os seus dois Não, meu número é o 9 Então o 9 aqui já foi Ah Então Não tem mais disponível Tem o 17 Vamos lá então Primeiro número sorteado Já não tem 2 Então eu tenho que roletar até o 56 Né? Tinha 66 Opa! Primeiro número sorteado Foi o 40 Então eu já tenho um código Para vocês aqui em cima Pronto, só vez Em 10 Um número Se mantiver assim Dá para ganhar Mais um número aí galera 91 Mais um código Aqui em cima Para vocês Foi A cada 10 Números Um sorteado Ó 17 Ó Agora Se eu ganhar Agora Se vier para mim O número 2 Ganho 10 caixas Da Desert Camo Entendeu? Vamos lá Qual você está querendo ganhar? Mais um Cara Eu quero ganhar o White Shot Para mim é o prêmio principal Opa! Que sorte Enquanto isso Os números estão sendo sorteados E os códigos estão aparecendo em cima galera Vamos lá Vou ganhar mais Espero que sim Vou Zero Meu Deus Opa Ó o 25 aí ó Minha idade Amorzinho Mais um código em cima Para vocês hein Minha idade Opa Mais um código Para vocês em cima Número 71 Nossa 71 não hein Mais um Mais um Pronto Papai hoje Papai hoje está generoso Mais um código em cima para vocês A gente escolhe com você hein Só um bichão mesmo hein Ostentação Estamos bem perto de ganhar algumas caixas aí ó Estamos perto de ganhar a caixa aí do Caixa sombra Essa sem o nome Tem várias possibilidades hein Essa aqui Essa aqui 43 O 2 Eu vou ganhar o 22 Só de sacas Ih Completou a primeira hein Completou a primeira hein Foi só falar né Completou a primeira hein Vai Compartilha com seus amigos não Só fechar Só fechar Fechar 10 caixas sombras já na Na caixola Mais um Ó Falta o 22 hein Mais um código em cima hein Só Só espera O que eu vou ganhar o 22 Olha lá Tá bom É Tá bom Viu a sorte aí ó Sorriu com você Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove números Para serem sorteados Já temos 106 Será que é custom white shot Vem Será Vamos ver Agora é até 96 Opa Mais um hein Mais um hein Agora faltam oito números Mais um código em cima Para vocês galera É parece Opa Parece que tá fácil mesmo hein 70 Mais um código em cima Para vocês rapaziada Gosta sim Parece que tá fácil mesmo hein Será que vai Faltam mais 96 números agora hein E quantos para serem sorteados Três Sete números E completou mais um Machado Mais 10 caixas do machado hein Rafael Tá perto hein Será que vai Será amor Não sei Vamos lá Pensou ganhar custo mais chat Que moral hein Uma arma Extremamente rara no jogo Você vai ganhar anuzinho Foi É tudo Vamos lá Até o 76 Agora vai ficando mais difícil de aparecer Vai aparecer só o número repetido Calma que você vai ganhar Só o número repetido Vai lá Até o 66 20 sorteios Já foram 20 sorteios Nenhum número Pesado Até o 56 Olha a merda Olha a merda Caramba Só foi mais um hein Ih foram duas na verdade Foram Completou dois Tá perto Tá perto Tá perto Faltam agora Três Faltam cinco números Mano Cinco números com 58 Será que vai Até o 46 Bora ganhar cara Eu quero ganhar Ó Eu vou ganhar no último Quer ver No começo são tudo flores Faltam aí cinco números Em 46 Pra sortear De acordo com a média Não vai dar Ó Já teve vez que Em 10 A gente ganhou três números Então 22 Não sai velho Aí Saiu mais um Galera Conforme vai saindo aí Os números Sorteados Código aqui em cima Pra vocês Então Corram Sejam rápidos Falta agora Quatro números Quatro números Se mantiver agora A média de 10 por Cada número Cada 10 Número sorteado Um Vier certo Aí Aí sim Mais um Pô Vai Três números Marilene Três Faltam Três Pô Podia ser o 22 Eu quero ganhar o 22 Pô Tem o 22 E o 23 Velho 24 24 Cara 23 23 23 Adoro Só fala graça Uma hora dessa Pra ganhar Ganha aí O 23 92 Bora Caraca Caraca Tá difícil Ai meu Deus Que medo Vai fechar comigo não Vai fechar contigo Sinto te informar Pô Tira pelo menos Dois aí Ai eu quero 22 Pelo menos Dois aí vai Pelo menos Agora o 22 É o 23 22 23 Veja que eu tiro o 92 Nos três E vai Valendo Ai ai 93 Não podia ser o 92 Fedorento né 29 29 não Cara É o 22 É o 23 Caraca A gente não vai conseguir Se não conseguir Eu vou ficar muito chateada Mas que bom Pior que não tem como Mais arrumar o número Vai Cara Tenho seis números Pra tirar três Impossível Se você conseguir Você Não dá Não dá Não dá Não dá Aí 24 24 Velho 3 pra 3 Já era Caraca Mano Tava fácil demais Né galera Tava muito fácil E aí é Muito fácil Perdi o white shot Galera E agora O que que eu faço Bom Perdi o white shot Pelo menos Vocês aí ganharam Vários códigos Se eram 21 Então vocês Ganharam aí 18 códigos Não tá bom Você tá rico Só tem código Os códigos estão aí Não sei quais foram os códigos Se vocês puderem Colocar no comentário Quais foram os códigos Porque eu não sei Então é isso Rapaziada Não deu pra ganhar White shot Não foi dessa vez Mas ganhamos umas caixinhas Aí da Caixa fênix Caixa sombra Frf2 ferrugem Essa incrível Desert Eagle Se for pra pensar Tu ganhou sim Experiência Pra próxima cartela Normal Então é rapaziada É isso aí Aquele coração Aquele valeu Aquele valeu E aquele coração pra vocês Beijão Malucu